Então, o ministro Toffoli não era um petista de quatro postados, como se diz aqui no Rio Grande do Sul? Toffoli não era um petista perigoso e infiltrado no STF só para defender Lula, Dilma e o PT? Toffoli não era um mal encarnado, responsável pelo pior possível, sem saber o jurídico, que não tinha passado em concurso? Toffoli não era um ignorante que representava o aparelhamento do Supremo Tribunal Federal? Toffoli não era o pior dos piores, sempre criticado, espancado? E agora virou herói da direita? Toffoli agora é maravilhoso, confiável e até de repente passou a ter um grande saber jurídico. Como as coisas mudam rapidamente, expliquem. Vão fazer fila para pedir desculpas ao Toffoli? Vão elogiar o fato de que agora ele é um homem autônomo, independente, com personalidade, que não se submete a ninguém? Ponderado, responsável e capaz de salvar as instituições brasileiras? Toffoli, o novo homem forte, personalidade do ano no Brasil? Os vilões agora são Gilmar Mendes, o que tinha imenso saber jurídico, e Marco Aurélio Melo, o que desafia, o que chuta o palde, o que faz coisas inaceitáveis, o homem das bravatas. Quem diria? Expliquem, eu só quero entender, Toffoli não era justamente aquele a quem se temia, o que ia soltar Lula no dia seguinte? E então, Toffoli, o petista, não só não soltou Lula, como impediu que ele fosse solto. Então, Toffoli agora desfruta de uma nova situação. Será que ele derrubou a liminar de Marco Aurélio Melo só para mostrar que não é petista? Que é capaz de ser autônomo? Será um caso psicanalítico? Ou Toffoli é daqueles que sofre com pressão, sentiu o bafo na nuca, se entregou, funcionou a pressão da direita o tempo inteiro, chamando Toffoli disto e daquilo? A tal ponto que, na hora H, ele correspondeu não às expectativas da esquerda, mas aos interesses da direita? Toffoli, afinal de contas, era um injustiçado ou sempre foi o que é e simplesmente tratou de salvar a pele? Eu confesso que estou muito confuso. Eu queria entender. Até ontem, Toffoli era aquele a quem sempre se apontava o dedo. O que não poderia estar no STF. Aquele em quem ninguém confiava e, certamente, de quem se esperava as piores decisões. Bem, será que se pode dizer agora que os homens do STF são totalmente independentes, que não agem em nome de partidos e que as provas estão aí com Toffoli, com Marco Aurélio Melo, com Gilmar Mendes, cada um fazendo o que bem entende, ora para um lado, ora para o outro lado? Ou temos de falar, simplesmente, em jogo ideológico, em consequencialismo? Cada um puxa a brasa para o seu assado. E Toffoli, o pressionado, agora pode receber alguns aplausos, algumas migalhas, porque vai continuar sendo visto como petista. E qualquer decisão que ele dê, que possa favorecer alguém do PT, servirá para que se volte ao velho discurso de que ele é um petista. Toffoli é um pobre coitado. Faça o que fizer, ele nunca será amado. E talvez seja esse o problema. Ele quer ser amado, quer ser aplaudido, ele quer ser mimado, ele quer receber convites para jantar. Especialmente da turma da elite, a turma dos camarotes. Então, ele age num sentido, no outro sentido. Ele tenta se mostrar um bom moço. Ele tenta se mostrar ponderado, cauteloso, correto e, principalmente, confiável. Então, nós encerramos o ano de 2018. O atribulado ano de 2018, com esta nova situação. Toffoli, o herói dos coxinhas. E aí